E aí galerinha, pra mostrar pra vocês, ó, carazinho, só jacundá, ó, peguei uns dois lambariinho só, ó, só tem um lambariinho aqui só, o resto do jacundá e o cara, ó, as minhocas aqui dentro que eu vou colocar um lugar separado, ó, aqui jacundá bonito, ó, que cara bonita, ó, a coloração desse cara. Esse é um cara, você pode ver que as pintas das nadadeiras dele é brilhosa, aquele que morreu não era, não era jacundá nunca, aquele lá que morreu era matilápia. Vou fazer o pH d'água aqui agora. Já que a jacundá já é mais difícil de morrer, né? Se fosse um... Se fosse um lambariinho já tinha morrido, já. Se quiser que é cinco minutos de lá, aqui, ó. A pressa do menino já quer sair até pra ir fora da... O menino já quer sair até pra fora. Sabe esperar. Tá, né? Esperar mais um pouquinho aqui e já eu coloco. Então tá aí, galera. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Enquanto a água tá clara, dá pra ver, mas depois... Não vai dar pra ver mais nada. Se inscreve no canal, tamo junto. Estamos aí na missão de pegar uma traída. Até a próxima, galera. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.